3 Basicélio hábol 4 Basicélio 5 Basicélio 19 5 Basicélio 21 30 25 E de caldo, com a bola de feijão Estrela pode, como é que se espera A pele de estrada do portão Esquista, louco, louco, abrojado E de feijão, abrojado E de caldo, abrojado E de caldo, abrojado E de caldo, abrojado, abrojado E de caldo, abrojado, suba-par E de caldo, com a bola de feijão Todo dia, após tudo, eu sempre volto E saco nas histórias da manhã E sorriso, sorriso, como o ó E de caldo, com a bola de feijão Todo dia, após tudo, eu sempre volto Nessas ruas, filhos, caralho e velho Estou no seu outro jantar E de caldo, com a bola de feijão Todo dia, sorriso, em qualquer parede Todo dia, sorriso, em qualquer parede E de caldo, com a bola de feijão 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 Obrigado.